Diogo, eu tenho pouca experiência profissional, ou nenhuma experiência profissional. Será que eu posso virar tripulante de cruzeiros? Bem, essa é uma pergunta muito frequente, até porque quando você vê lá os pré-requisitos da maioria das funções, eles geralmente pedem experiência. Aí vão dizer assim, um ano de experiência, dois anos de experiência. Mas e aí, Diogo, eu não tenho dois anos de experiência em nenhuma função relevante que possa ser transferida para os cruzeiros. O que eu quero dizer uma função que possa ser transferida? Porque às vezes você tem um trabalho em terra que existe uma correlação com algum cargo a bordo. Ótimo. Digamos que você foi vendedor de shopping center em terra. Existe a profissão de vendedores a bordo? Você trabalhou em bares, em restaurantes, ou na recepção de um hotel? Ou você trabalhou na área de limpeza? Você trabalhou como governança, camareira? Existem todas essas funções e existem a bordo, e muitas outras. De spa, entretenimento, pessoal que trabalha na parte técnica, de som, iluminação, câmera. Então tem várias outras exposições de bastidores também que existem a bordo e que existem em terra. Então essa experiência consegue ser transferida. A experiência não precisa ser em cruzeiros. Não precisa ser em hotel. Não precisa ser na área de turismo. Pode ser em alguma função que exista uma correlação a bordo. Agora, de repente, você diz assim, Diogo, mas eu fui servente de pedreiro. Diogo, eu fui motorista de aplicativo. Aí realmente já temos um desafio, porque não existe motorista de aplicativo dentro do cruzeiro. Certo? Não existe servente de pedreiro dentro do cruzeiro. Faz sentido? Então quer dizer que as suas chances acabaram. Agora você nunca mais vai poder virar tripulante. Bom, tem uma boa notícia para você. Não é bem assim, não. Você tem chance, sim. Tanto que eu usei esses dois exemplos porque nós temos casos de alunos que foram exatamente esses tipos de profissionais em terra e conseguiram embarcar nos cruzeiros. Porque há outros fatores que contam também no processo de decisão de um recrutador antes de eu te oferecer uma vaga. São vários fatores importantíssimos que muita gente negligencia. Por exemplo, a preparação para entrar no processo seletivo. Tem muito candidato que não se prepara, manda um currículo totalmente desqualificado, não pesquisa, não entende para o que ele está se candidatando. Aí o recrutador faz uma pergunta simples. O que você acha da nossa empresa? Por que você quer trabalhar na nossa empresa? E a pessoa não sabe dizer porque nem sequer pesquisou sobre a tal da empresa. Então a forma como você entra no processo seletivo ela é mais importante do que as suas experiências. Eu diria que é até mais importante do que o seu inglês. porque dependendo de como você entrar no processo seletivo as portas se abrem. Não adianta nada você ter uma ótima experiência, ter idiomas, habilidades e vários outros pontos importantes para entrar no mercado de trabalho mas você não se prepara para fazer o processo seletivo. Muitas vezes você é desclassificado ali mesmo. Do mesmo jeito que eu já vi casos de alunos meus, inclusive, que não tinham tanta experiência, não tinham tanto inglês e ainda assim conseguiram embarcar porque se prepararam. Por isso que dentro do Profissão Tripulante a gente se dedica tanto a esse tema. a preparação para entrar no processo seletivo para você já chegar com o pé direito e não queimar as suas chances. Então, de uma forma simples a resposta é que sim. É possível você trabalhar a bordo de cruzeiros mesmo sem ter todas as experiências exatamente como eles pedem no processo seletivo. Deixe que você se prepare da forma correta. Algumas portas vão se abrir para você. Música